Senhor presidente, hoje pela manhã tive a felicidade de participar da ação do lançamento Cacoal Sempre Limpa. Essa ação realizada pela prefeitura, ali na manhã tivemos, aliás, estavam todos os secretários da administração nessa união conjunta para realizar essa limpeza dentro do município de Cacoal. Essa limpeza, além de tirar os entulhos, também tem o trabalho da conscientização dos moradores, a importância de manter o seu quintal limpo. De 52 municípios do estado de Rondônia, 33 estão em estado de alerta com relação à dengue. O mosquito da dengue vem cada dia se proliferando cada vez mais, aí nós temos chikungunha e outros mosquitos que traz a doença aí aos nossos moradores. E desses 52 municípios que estão em estado de alerta, Cacoal é um deles. Por isso aí que a administração está fazendo esse trabalho, esse mutirão de limpeza dentro dos bairros. Nós começamos hoje ali no bairro Vitória e também estava na programação outros dois bairros, que são menores que o bairro Josino Brito e o Vitória. E todos os presidentes de bairros receberam o cronograma de qual dia que irá ser feita essa coleta do lixo no seu bairro. Então é importante ficar atenta aí à população, que nós devemos cuidar do nosso quintal, porque senão a doença pode aí causar um grande transtorno aí para as nossas famílias. Parabenizar a prefeita Glaucione, que sempre está aí com muita fé e coragem de resolver os problemas do nosso município. São tantos, mas cada dia que passa temos avançado cada vez mais. E falar em avanço dentro da administração, eu estive essa semana na linha 9, a linha 9 ficou maravilhosa, estive até ali nas aldeias e também poucas vezes nossos indígenas receberam ali a estrada adequada como essa administração está fazendo. E a linha 9 ficou show mesmo. E também passei essa semana na linha 8, onde estava ali sendo realizado ainda todo o patrulhamento da linha 8. Ontem a administração, a Secretaria de Obras estava lá com mais de cinco patrols realizando ali o serviço ali que tanto os moradores precisam. E também sendo feito ali na linha 8 vários carreadores, carreadores que há décadas não eram feitas e a administração está fazendo aí. Porque nós sabemos que é de suma importância aí realizar neste momento os carreadores, os nossos agricultores, que eles precisam estar escoando os seus alimentos. E hoje com um expediente de cinco minutos, como já foi falado pelos colegas, nós temos 24 projetos em pauta e a maioria dos projetos são pareceres individuais e por isso nós hoje estamos realizando aí dois expedientes, primeiro e segundo expediente. E também continuamos aí o meu gabinete com o ciclo de palestra de combate às drogas. Nós sabemos que dia 26 de junho é o dia internacional do combate às drogas e nós estamos atendendo todas as escolas com esse tema, mostrando para o nosso jovem que o caminho das drogas não leva a lugar nenhum, que o caminho das drogas é um caminho sem volta. Então precisamos fazer esse trabalho de prevenção, porque depois que o jovem já está no caminho das drogas, fica muito mais difícil de fazer esse trabalho com eles. Quero aqui agradecer a cada um de vocês e agradecer a Deus por mais essa oportunidade.